Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Vídeo de produtos terminados, muita coisa, muita coisa. Portanto, vou começar pelo gel de duche. Vou... tenho um de cada. Pinho doce, mel e coco, enriquecido com mel, estáto de aloe vera, proteína de leite e vitamina E. Em tempos usei muito deste gel de duche, mas depois eu fertei-me do cheiro de coco, gente. Eu gosto de coco, durante muitos anos usei um perfume de coco, de Yves Rocher e... Hoje em dia não suporto tanto o cheiro de coco, mas eles gostaram muito e recomendo. Lava bem, tem então o cheiro de coco. Mercadona, Deli Plus, Dermo Aroma, Leite e Mel. Gostamos, compro, recompro, é bom e custa pouco. Portanto, ele custa um euro e qualquer coisa, não chega a um euro e meio, tem 750 mililitros e gostamos. Depois, dentro do mesmo género, Lidl, da gama Cian, de aloe vera, para todos os tipos de pele. Gosto e agora no... no... na primavera, no verão, acaba por ser um cheirinho mais fresco e agradável. Portanto, nós gostamos aqui em casa e eu estou sempre a repor, porque eu faço estoque. Eu normalmente tenho cerca de 10 jeios de duche em casa e com a medida que vou gastando, eu vou repondo. Imaginem que este mês eu gastei 3 e este mês eu compro 3. Portanto, é assim que eu faço. Sanex, já tinha há muito tempo para vocês verem, portanto, comprei, comprei, comprei. Eu tinha muito mais do que isso, decidi gastar e fazer o estoque apenas de 10. E então este é o Sanex Revitalizante com Dermomicelar, hidrata e revitaliza. E tem vitamina E e vitamina, provitamina B5. Gosto, tem um cheirinho a laranja, assim, muito fresco, mas em termos cítricos, gostei. Este só tem 600 ml e se tiverem promoção eu compro. Agora, produtos que eu não terminei e que vou retirar. Portanto, eu fiz uma limpeza muito grande na minha casa de banho. Então, o móvel da casa de banho já era bastante antigo e decidimos colocar um móvel novo. Resultado, retirei tudo e fui fazer uma vistoria àquilo que eu não usava. Há coisas que são recentes, há outras que nem tanto. Mas esta é recente, é da Frutis e é da Garnier. Portanto, é da marca Garnier, a gama Frutis e é método de risos caracóis número 1, no xampão, 72 horas de hidratação. Este xampão está quase inteiro, só que eu faço alergia no couro cabeludo. Gente, passado pouco tempo de lavar o cabelo, imagina, eu lavo agora, daqui por duas horas eu começo com uma chão muito intensa no couro cabeludo. Este xampão não dá para mim. Vou deitá-lo fora com muita pena minha. Agora estou a usar da Boticário. Tem um cheiro muito, muito agradável. Vou ver se a Andreia usa este género de xampões. Se ele usar, eu dou-lhe, mas para mim não dá. É um não. Não vou fazer o vídeo de produtos reprovados, porque se der à Andreia, depois fico sem a embalagem. Um outro produto que eu não terminei, mas que na realidade não fez muito pelo meu cabelo, está assim por aqui, é do Lidl, da gama Cien. É um spray de hermoprotetor com queratina. É aqueles sprays que se colocam para proteger o cabelo. Diz que protege até 240 graus. Não gostei do produto. O meu cabelo não se deu bem com ele, no sentido de que ao aplicar este produto, eu outro dia tinha o cabelo oleoso. Portanto, não se deu com o meu tipo de cabelo. Portanto, como disse, está aqui o produto. Eu gosto do da L'Oreal e da Revlon. E eu vou intercalando, porque este produto que é diferente, é uma textura mais spray, mais líquida, acaba por tornar o meu cabelo mais sujo. E dessa forma, não sinto que queira voltar a usá-lo. Um produto que eu usei muito, que é da marca Ametiste, que é que se vende na Pluricosmética. É a marca que se vende lá neles. E este é o xampão Silver, que é assim, roxinho, para tirar os amarelados. O meu está assim por aqui. Mas eu já o tenho há muito tempo. Portanto, ele diz que... 12 meses após a abertura, acho eu. Já o tenho há muitos tempos e tenho um outro que gosto mais. Portanto, este, fiquei com o outro, que também está prestes a acabar. E este, vou dá-lo com determinado. É um xampão que realmente retira aquele amarelado. E também, o que é que faz? Não se nota muito aquele roxo, mas retira um pouco o amarelo. E ele acaba por... Quando normalmente é um xampão roxo, deixar o cabelo mais fragilizado e mais... Como é que quer dizer? Seco. Este não faz isso. Ok? Portanto, tem aqui uma sugestão. Eu não me lembro do preço dele, mas tem uma sugestão. Uma laca que é da Nivea. A Diamond, Pantenol e Vitamina B3. É de... De... Intensidade 4. Isto está quase cheio. Isto não era meu. Foi o Rafael que deixou aqui em casa. Ele deixou-me para eu... Usar. Diz que não seca o cabelo, mas eu noto que fica resíduo. Portanto, eu tirando da minha laca favorita, que é a Elnette, nunca encontrei uma laca que gostasse tanto como essa. Portanto, diz que dura, brilhante. Portanto, mas fica com aquele efeito brilhante no cabelo. Sabem, parece que... Por exemplo, hoje dava até para usar, porque o cabelo fica demasiado brilhante, mas depois fica resíduo. Vocês têm que lavar o cabelo. Portanto, não gostei nesse sentido. Parece ser uma boa laca, apesar da fixação ser fixação 4. Mas a minha Elnette é muito melhor. Vocês passam com a escova e desaparece tudo. Ineto. A marca Ineto Naturals. Naturals. 500 ml. Diz que é vegan e que é 95... Tem 95% de ingredientes naturais. Este é de abacate e, segundo, a marca diz que é uma textura suave que acaba por hidratar o cabelo. Uma vez que tem os ingredientes de origem vegetal. Tentei gostar deste produto até porque a embalagem tem 500 ml. Comprei na Wells, mas o que é certo é que o meu cabelo não se dá bem com este produto. Portanto, ele tem um cheiro que não me agrada. Um cheiro que parece a relva. De tão natural que é. E, para além disso, deixa-me o cabelo pesado. Portanto, dá a sensação que o cabelo não fica lavado como deve ser e, pois, tem a sensação de pesado. Portanto, está aqui mais de metade da embalagem para realmente deitar fora porque eu não me dei bem. Um produto que eu não terminei, mas que tinha pouquinho, é da marca Cosmia, portanto, do Oxã. É o Bifaz Micellar Waterproof. Ou seja, é um desmaquilhante bifásico que tanto dá para os olhos, para os lábios e rosto. É um produto que pode ser usado em peles sensíveis e em maquilhagem à prova d'água. Portanto, eu gostei. Ele é bifásico, contudo, eu já o tinha aberto há muito tempo e vou retirá-lo. Porque eu não tenho usado águas micelares e ele foi ficando, foi ficando, foi ficando. Ele diz que após abertura, seis meses, e eu usava, era mais na zona dos olhos. Portanto, vou retirar o produto, mas têm aqui a sugestão que é um produto económico, não agrida a pele e que retira muito bem a maquilhagem. Pois, uma caixinha que terminou aqui, que era a que estava aqui na minha zona de trabalho. Portanto, que é da Suave Cell. Portanto, lenços 150. Gosto, recomendo, na altura foi para comprar o Continente, não havia, acabei por comprar esta marca. Uma outra coisa que terminei da marca do Lidl, é os cotonetes, que traz 300 e são, a ponta é de algodão e o próprio coisinho do cotonete é em cartão. Então, gosto imenso e recomendo e são 100%, realmente são compostos por 100% de algodão e o facto de o bastão já ser em papel agradece-se. E a embalagem traz 300. Além disso, a embalagem é muito engraçada, mas vai para o lixo, como eu digo, eu tenho lixo dentro de um móvel. Não preciso propriamente da embalagem porque eu retiro daqui para uma outra embalagem de plástico. Mas as embalagens são muito engraçadas para quem queira ter em cima de um móvel, se vocês conseguirem ver. Portanto, eu gosto e compro de dois em dois. Depois, um xampuom com o qual eu também não me dei bem e quem terminou ele está vazio porque quem terminou foi o João. É da Siles Pure Fresh. Diz que não tem silicones nem corantes artificiais. É um xampuom micelar e diz que é inspirado na performance japonesa. O que é certo é que isto tem um cheiro muito agradável. O xampuom, aliás, tanto um como o outro, o da Garnier, também tem um cheiro muito agradável. Mas fez-me o mesmo que o da Garnier. Pouco tempo depois de fazer a lavagem do cabelo, começo com uma começão ao ponto de escamar o meu corpo cabeludo. Portanto, eu tenho a pele, neste momento nem é tanto a pele sensível, o rosto um pouco. Mas o resto do corpo não tenho, mas o cabelo eu tenho. Basta andar um pouco mais agitada, mais enervada, sem dormir. O meu corpo cabeludo sente-se logo. E esta não foi para mim uma boa sugestão, mas o João usou e gostou. Portanto, cabelo liso, o João. Um produto também que eu combinei é da Bontê e é um óleo. Portanto, a Bontê é da marca do mini preço. É um óleo de argão. A embalagem tem 500ml. Demorei muito a gastar. A embalagem é horrível porque é muito mole. Não vou voltar a comprar porque o que eu gosto mesmo é da Boticário. E agora o Continente tem uns óleos em dois tipos, com dois aromas. E eu gostei muito mais. Este custou 3€. Neste momento, se calhar, já custa um pouco mais. Que é mais ou menos o preço do outro óleo. Mas eu gostei mais da textura do outro óleo, assim como do cheiro. Portanto, não voltarei a comprar. Mas este é um bom óleo, até para ser usado dentro do banho. Portanto, eu utilizava tanto dentro como fora do banho. Hidrata muito bem. Tem um cheiro muito suave. E a pele fica hidratada e bonita. Porque é isso que se pretende. Ainda de corpo, Nativa Spa. É um esfoliante nutritivo para o corpo de açaí. É um dos meus esfoliantes favoritos. Já tenho mais dois. Porque me ofereceram. Porque senão eu acabava por comprar o mesmo. Porque é quase sempre este que eu compro. A última vez que eu gastei, foi aí há uns 3 meses. Eu só uso uma vez por semana este esfoliante. Deitei a embalagem fora sem querer. Mas eu gosto muito e recomendo. Tem um cheiro muito agradável. Esfolia na medida certa. E a pele, apesar de estar-se a fazer uma esfoliação, a pele não fica sensível. Nem fica seca. Portanto, gosto e recomendo da Boticário. Da gama Nativa Spa. Ainda de gel douche da EDC Institute. Foi um pequezinho que me deram. O creme de mãozinha está aqui em cima. O creme do corpo ainda não experimentei. E este é o shower gel por vegan. Que tem um dozeador. Tem um cheirinho muito agradável. E simplesmente isso. Lavou. Não posso dizer que... Ah, mas a pele ficou hidratada. Não, gente. É um gel de lavagem. E apenas isso. Tem um cheiro muito agradável. A flores. Portanto, isto vinha num pequezinho. Acabam por ter bastantes ingredientes naturais. E não tem... O primeiro ingrediente é água. Portanto, e não tem aquela componente de hidratação. Penso eu de que. Portanto, em mim eu não tenho isso. É uma embalagem pequenininha. Se quiserem deixar em cima do vosso móvel. Mas eu não faço reciclagem deste género de produtos. Porque prefiro outros. Portanto, da Natura Sibérica. Eu tinha terminado um. Depois uma seguidora encontrou o... Novamente. E mandou-me. Este é o meu segundo. Extra Firming Night Facial Mask. É uma máscara de firmeza noturna. Gosto imenso. E recomendo. Portanto, é só isto que eu posso dizer. É uma máscara que dá elasticidade e firmeza à pele. Que atua durante a noite. Ao outro dia vocês acordam com uma pele belíssima. E é da marca Natura Sibérica. Eu é a segunda que utilizo. Acho que segunda ou terceira. Mas esta foi-me enviada por uma seguidora. E acho que a embalagem já não é assim. Pelo menos eu não a encontrei desta forma. Acho que agora a embalagem tem outro formato. Mas a seguidora tinha lá. E acabou por me mandar um beijo. Porque realmente eu gostei muito. Um produto que eu não terminei. Mas tirei os discos e deitei-os fora. É da La Cura. Eram uns pads com ácido hialurónico. E que faz um efeito peeling na pele. Em que o ácido hialurónico, o PHA, era de 10%. Portanto, trazia 40 discos. Mas eu, estes discos, sim. Vocês com isto fazem uma lés foliação da pele. Portanto, isto é de peeling. Contudo, eu esqueci-me deles. Usei e depois fui-me esquecendo. Ao ponto de a validade ter terminado. Portanto, isto não é um produto barato. Isto custa, na altura, custou 4,99€, 5€ e tal. Mas eu esqueci-me do produto. Ele realmente faz uma esfoliação. Atenção a peles sensíveis. Porque isto faz um efeito peeling. Mas não recomendo para este aspecto. Se vocês quiserem usar uma vez por semana. Isto vai terminar a validade. E vocês ainda não terminaram os discos. Portanto, mas têm aqui uma sugestão. Não voltarei a comprar por estes motivos. Que é sempre completo o produto. Dentalux. O item completo. É o Elixir sem álcool do Lidl. Gosto, recomendo. É um complemento à higiene oral. Bom e barato. Pois e ainda. Terminei da Primark as escovas flexíveis. Esta é a da Median. Traz 5 e custa 1€. E da Dentalux. 3, 4 unidades. Portanto. E como veem não é coisa. Eu já cheguei pouco tempo. Dentalux tinha 4 unidades. Também é a média. Gosto e recomendo. Esta traz 5 e custa 1€. E esta traz 4 e custa 1€ e tal. Contudo. Eu gosto muito das da Primark. Quando vou, por exemplo, ao Colombo. Que é onde eu tenho Primark. Vou e compro 2 ou 3 embalagens destas. Mas eu gosto também das da Dentalux e do Continente. Ok? Portanto. Mas têm aqui a sugestão. Bom e barato. Para fazerem face à vossa higiene. Agora, do Oral. Agora, tenho aqui. Dacianza, odrizante de pés. Portanto. De efeito de longa duração. Fresco e cheiroso. Não só reduz a transpiração. Em termos de suor. Como elimina os odores. Ou camufla os odores. E este é de mentol. Tenho vários. Só ficou um para vocês. Verem. Nós gostamos e recomenda-se. Gel de higiene íntima. Aroma natural da aloe vera. 95% de ingredientes naturais. Gostei imenso. É um bom gel de higiene íntima. Não agride a zona íntima. Tem um cheirinho muito suave. E diz que o facto de ter 95% de ingredientes naturais. Acaba por se tornar um bom produto. Pelo menos em mim. Não fiz qualquer tipo de alergia. Sem parabéns. E sem aditivos corantes. Portanto. Aqui tem uma sugestão. gel de gel de higiene íntima. Gel de lavagem de rosto. Hidroexpert da Cian. Gosto e recomendo. Este é um gel de lavagem para todos os tipos de pele. Com ácido hialurónico. Recomendo. É um bom gel de lavagem de rosto. Sem agredir o rosto. Eu meti-o. Durou-me imenso tempo. Porque eu meti metade do gel misturado com água. Num doseador que sai em espuma. E rende imenso. Portanto. Eu uso este tipo de gel à noite. Quando depois de me desmaquilhar. É com este gel que eu fazia a lavagem depois do meu rosto. Um produtinho de cabelo. Revlon Unique One. Portanto. É protetor. É hidratante. É suavizante. Ele tem 10 benefícios. Tudo em um. Muito diferente daquele que eu disse que não gostava. Da Cian. E eu gosto. Recomendo. Isto tem 150 ml. É em spray. Tem um cheirinho muito, muito, muito agradável. Existem várias opções. Se não me engano são 3 ou 4. Mas a minha favorita é a original vermelhinha. Portanto. Para esticar o cabelo. Para fazer os caracóis. Para suavizar o próprio cabelo. Olhem. Tenho aqui mais uma. Eu pensava que só tinha metido uma para me pôr mais. Um produtinho que eu terminei foi da Garnier Ultra Suave. Um amaciador sem enxágue. Sem enxáguar. Ultra Nutritivo. Com óleo de abacate. Para cabelos muito secos ou frisados. Gostei. Recomendo. A embalagem é uma embalagem reciclada em papel. Gostei. Tem um cheirinho muito agradável. Mas quando não se passa o cabelo por água. No meu caso. Fica o cabelo oleoso. Portanto. Eu imaginem. Faço hoje a lavagem do cabelo. Amanhã eu ao final do dia já tenho o cabelo oleoso. Porque o facto de não se tirar o produto no meu cabelo. Torna-se pesado e fica oleoso. Mas tem um cheiro muito agradável. E desabraça muito bem. Um perfume que eu terminei. Que é da Biocura. Portanto da marca do Aldi. Da Ana Biondi. O Flower Head. Para quem não sabe. Um dos meus perfumes favoritos. É o Flower. Da Kenzo. E este tem um cheiro muito, muito semelhante. E é das equivalências que eu encontrei até hoje. Mais fixo no meu corpo. Portanto. Vou voltar a comprar. Não já já. Porque eu estou a terminar outro. Também da mesma marca. Mas este. Eu vou voltar a comprar. E quem gosta do Flower. Da Kenzo Head. Tem aqui uma equivalência muito boa. Que se compra no Aldi. Custa 7 euros. Eu não sei quanto é que isto tem. 75 mililitros. Portanto. Mas tem um cheiro muito, muito agradável. E que fixa imenso na minha pele. Portanto. Que era aquilo que eu procurava. Eu com este já é o meu segundo. E vou voltar a comprar certamente. Porque é um bom produto. Depois. Uma vaselina. Acho que tenho aqui mais. Uma vaselina. Portanto. Da vaselina. Uma vaselina. De 50 mililitros. Para os meus lábios. Protege. Hidrata. E eu gosto. E recomendo. O que me custa mais. Na realidade. É usar a embalagem. Mas. Gosto. E recomendo. Portanto. É um produto que hidrata. E que eu usava. À noite. Depois. Também. O Carmex. Que tenho. Aqui um outro. Para terminar. É um excelente produto. E é o Astúcia. Portanto. É da Deli Plus. Da gama. Como tu. E o profundo. É Astúcia. Existiam. Em várias cores. Tem um cheiro muito agradável. Mas. Tem na composição. Um ingrediente. Da qual eu sou alérgica. E todas as vezes que eu coloco. Espirro. 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 Portanto. Vou retirá-lo. Eu já o tenho há muito tempo. Mesmo. E vou retirá-lo. Mas. Como disse. Se gostam deste gene de perfumes. São super baratos. No Mercadona. Portanto. Eu comprei-o em Espanha. A última vez que estive em Espanha. E. Mas. Tornei-me alérgica. A um componente que eu tenho. Desodorizante. Da Cien. Agora. A embalagem. É diferente. Este é o Invisite. Invisível. 48 horas. Antitranspirante. Gosto imenso. E recomendo. Portanto. Se vocês gostam deste género. De desodorizantes. É um desodorizante que não me fez alergia. Já estou a usar agora. O segundo. Que também já está. Praticamente a terminar. Recomendo. Eles custam 89 cêntimos. E não me fizeram alergia. Portanto. Tenho aqui uma sugestão. Para pessoas que tenham. Pelo muito sensível. E que dão. Comechão. Ardor. Este produto. Não faz. Isso. Pelo menos. Na minha pele. Mais um Carmex. Depois. Sabonete. de amêndoa. da Ash Brito. Gosto imenso. E recomendo. Estes sabonetes. Custam 2 euros. Portanto. Não são baratos. Mas é um sabonete. Que dura imenso. Tem um cheiro muito agradável. E que são bastante hidratantes. Portanto. Tem aí. Tem uma boa sugestão. Uma boa sugestão. Depois terminei. Ah. Tem aqui mais um. Da Palma Olives. Glicerina hidratante. Mas este é para. Foi de lavar os meus pincéis. Portanto. Comprei para lavagem dos meus pincéis. De maquilhagem. E. É toque suave. Glicerina hidratante. Portanto. Foi só. E é só. Aumento para lavar os meus pincéis. Terminaram. Aqui em casa. Um conjuntinho de discos. Desmaquilhantes. Estes serão os redondos. Da Be Beauty. 100. São de 100% de algodão. Orgânico. E. São adequados a fazer a limpeza de pele. Eu utilizo. Quando tenho nos olhos. Glitter. Por exemplo. Utilizava com aquela água micelar. Ou então. Um desmaquilhante bifásico. Só com o glitter dos olhos. Para não espalhar para o rosto. E eles utilizam para. Usarem o tónico no rosto. Terminei. Da Catrice. O Hydro. É um miste hidratante. Com ácido hialurónico. Diz que dá 12 horas de hidratação. Ácido hialurónico. Pantenol. E glicerina. Tem 50 ml. É em spray. Gosto. Gosto deste produto. Gosto imenso. Contudo. Cuspe. Imenso. Portanto. Mas gosto. Não voltarei a comprar. Porque eu prefiro. Os da Ziaja. Que são um frasco muito maior. E têm. Ingredientes mais naturais. Do que propriamente este. Embora ele diga que tem na composição ácido hialurónico, pantenol e glicerina. Não são os ingredientes que estejam na primeira parte da composição do produto. Tem água no primeiro. No segundo, pantenol. Depois tem um omitante. Depois tem mais uma data de ingredientes. Depois o pantenol vem aí em sexto lugar. Mas depois tem mais uma data de coisas. Também tem jojoba. Tem ácido látio, potássio e profumo. Mas tem alguns ingredientes. Mais do que propriamente aqueles que eu costumo comprar na Ziaja. E o preço da Ziaja é exatamente o mesmo preço. Com muito mais produto. Isto tem 50 ml de Ziaja. No mínimo tem 100. Portanto, não sei dizer quanto. Mas é muito mais do que este. E eu dou melhor com o outro. Embora tenha gostado deste. O ácido hialurónico contido aqui é mínimo. Se vocês vão à procura do ácido hialurónico. É mínimo. Portanto. Mas para refrescar. Eu utilizava isto. Amanhã depois de lavar o rosto. Usava como miste essência. Antes de colocar o serum. Tenho aqui ainda um produtinho. Orange Butter. Que é um shower gel da Ziaja. Tem um cheiro agradável. Mas acho que é um cheiro muito artificial. A laranja. Vejo muito falarem deste shower gel. As espanholas. Mas é um cheiro a laranja muito artificial. Depois da Cosmian. Cosmian Human. Uma máscara purificante e hidratante. É da argila branca. Gosto. Ela é sem parabenos. Sem perfume. E sem agentes agressores. Portanto. Ele tem agentes de envelhecimento. Revitalizantes. E tonificantes. Eu gosto da forma como deixa a minha pele. A pele fica limpa. E fica bonita. Quanto ao tonificante e hidratante. Não me parece. Porque é uma máscara de argila branca. Portanto. Acaba por agredir. Não é no sentido de agressão de sensível. Mas acaba por retirar um pouco. A hidratação que se tenha na pele. Após a utilização de um produto destes. Convém usar logo algo metante na pele. Uma aloe vera. Um creme bastante untuoso. Para a pele ficar regenerada. Porque foi limpa. Mas depois tem que ser hidratada. Portanto. Gosto e recomendo. Isto era um produto que eu também já tinha há bastante tempo aberto. 12 meses de validade após abertura. Mas recomendo. Porque é um bom produto. E é económico. Contorno de olhos. Anitox. 15 ml. Que é um contorno de olhos. Para pálpebra superior e inferior. Portanto. É para todo o contorno do olho. Eu quando coloco o creme de hidratante de olhos. Eu não coloco só na zona. Aqui na pálpebra inferior. Eu coloco por todo o contorno do olho. E este diz especificamente isso. É o Dragon Blood. O Dragon's Blood. Está para usar em manhã e à noite. E eu gostei muito deste contorno de olhos. Vou-vos dizer o que é que diz a marca. Compra-se no Mercadona. Princípios ativos. Se destacam agentes antifadiga. Baseados em extrato de albísia. Melhora o aspecto do contorno de olhos. Assim como lhe dá a hidratação. E tendo antioxidantes. Ajudam na recuperação da pele. Apto para todos os tipos de pele. Que melhora o aspecto do contorno de olho. E acaba por ser... As suas propriedades nos próprios ingredientes utilizados. São antioxidantes. E ajudam na recuperação da própria pele. Em termos até de segura. E anti-idade. Ele diz que é um carmo formulado para atenuar a aparência da fadiga cutânea associada a bolsas, olheiras e queda da pálpebra superior. O seu poderoso extrato antioxidante obtido da seiva vermelha da árvore de cráton, sangue de dragão, ajuda a proteger a pele dos radicais livres, retardando os sinais do envelhecimento cutâneo. Gostei imenso. Tem 15 mililitros e certamente que o voltarei a comprar. É um produtinho assim e ele tem um êmbolo. Ou seja, vocês gastam tudo. Portanto, gastam tudo. E eu gostei imenso. Imenso mesmo. Deixou uma pele muito hidratada. A zona da olheira, quando eu tenho aquela olheira mais intensa, ajuda a recuperar ali, se usarem de manhã e à noite. Porque eu uso um produto de olhos. Normalmente eu só tenho um aberto. E uso de manhã e à noite. Portanto, eu uso contínuo. Faz com que vocês sintam que a zona, neste caso estamos a falar do contorno da zona dos olhos. Mas, seja ele em que parte do corpo for uso contínuo, vocês acabam por ver que a hidratação, pelo menos, está lá. E que ajudou a que a vossa pele se mantenha bonita, rejuvenescida e hidratada. Depois, tenho aqui pastas dos dentes. E um produto que eu quero falar, que é o Opti-Set. É da marca Shulk Sculpt. Esta marca aqui. Isto o que é que é? É um... Vou procurar outra vez os óculos. Podia mais ter ficado com eles. É um anticético que elimina os germes como bactérias e fungos por um período limitado de tempo e atua como tratamento da preparação da membrana, mucosa e de pele circundante antes de uma cirurgia ou na região genital e órgãos de excreção. Portanto, isto é para ser colocado... Tem... Tem... Dicloridrato de oxitidina e fenoxietanol. É um anticético. Para que é que eu utilizo isto? Utilizo quando vou fazer as minhas unhas dos pés ou das mãos. Eu tenho uma pele muito fina e acabo por ganhar feridas. Ou seja, eu fico em ferida. Não tanto nas mãos, mas nos pés. Nos pés as minhas unhas encravam. Essencialmente do dedo grande. E ao fazer o arranjo das unhas, acabo sempre por ficar um pouco ferida. Isto é excelente para nos três dias a seguir vocês vaporizarem e a pele lentamente não só desinfetar, como cicatrizar a própria pele que esteve ferida, amassada, mexida durante a preparação da própria unha. Isto é excelente. Ou seja, fazem um corte na pele, lavam a mão, vaporizam com isto. É um anticético, um desinfetante. Excelente. Isto custa agora 5,85, mas o comprou acho que já está aí nos 7 euros. Portanto, ele terminou este e acabou por me comprar outro. Portanto, muito bom, muito bom. Para feridas, lá está como diz aqui, pele, ferida, membrana, mucosa, tudo. É um bom anticético, é um bom desinfetante para quem tenha esse género de feridas. Também para quem tenha, por exemplo, nos calcanhares, os calcanhares gretados, há pessoas que até chegam a deitar sangue depois do pé lavado, vaporizar. Excelente, excelente, excelente. Têm aqui uma boa sugestão, quis deixar para vos mostrar, porque realmente é muito boa. Depois, temos aqui pastas dos dentes. Eurodonte, cool fresh. Vocês já sabem, um habitué, tem 125 mililitros, são do Aldi, gostamos muito e recomendamos. E depois eu vou intercalando com não marcas brancas, portanto, Colgate e Dentalux. A Colgate esta tem 50 mililitros, é, 50 ou 75, 75 mililitros. E esta tem o dobro, tem 125, quase o dobro. Esta é a menta fresca Complex 3, menta fresca do Lidl. Portanto, tem aqui, ao fim e ao cabo, eu ando sempre mais ou menos dentro destas marcas, assim. Portanto, Lidl, Colgate e Aldi. Portanto, aqui estão elas, as minhas, que quase todos os meses aparecem. Desta vez tenho mais uma da Herodonte. Foi tudo. Os produtos terminados deste mês com muita coisa. Como vos disse, uma limpeza às vezes faz bem. Retiramos os produtos que realmente não usamos e que não nos fazem falta. Portanto, foi o que eu fiz. Ao colocar tudo no móvel, ficam apenas aquilo que eu uso, aquilo que eu gasto e aquilo que eu gosto. Bom, espero que tenham gostado. Deem aí a vossa sugestão sobre alguns destes produtos. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo, um beijo no vosso coração. Um beijo, um beijo no vosso coração.